Boa tarde, eu sou Jonaína, artesã do canal Jona Linda Produções Artesanais e no vídeo de hoje nós vamos juntos fazer uma solução caseira para remover as coxonilhas do cacto coroa de frade. Então esse aqui é o nosso cacto frade que nós vamos cuidar, primeiramente, antes de iniciar os cuidados, né, que ele está com, ó, precisando tirar essas pragas, né, então nós vamos, mas ele está com brotação aqui, eu já até tirei uma e vou tirar o restante para depois iniciar o processo de cuidado com esse cacto. Então isso, já foi retirado os brotos, né, da parte de cima do cacto frade, essa parte de cima que se chama cefálio, né, nesse cacto aqui é onde se produz as cápsulas de semente e nesse cacto aqui, né, houve brotação. Foi retirado aqui esses três brotos, um maiorzinho aqui e esses outros dois, né, depois que a gente fizer o processo de higienização desse cacto, a gente vai pingar própolis aqui, né, para haver, haver uma boa cicatrização, para não proliferar, né, bactérias, fungos, né, porque esse cacto aqui já está comprometido, então é bom que a gente faça essa sepsia e eu vou mostrar aqui para vocês, né, como é esse cefálio, né, de um cacto onde não houve aqui essa brotação de um cacto que produz as cápsulas de semente. Esse aqui que é o cefálio, né, do cacto coroa de frade, né, que recebe esse nome, né, por essa parte de cima aqui, né, se assemelhar a uma coroa. Então após esse processo, eu vou iniciar a higienização mecânica. O que que eu vou usar? Detergente de cozinha, né, e uma escovinha de dente, para poder, debaixo da bica mesmo, a gente vai esfregar aqui esse cacto, para retirar essas coxonilhas, essas pragas, né, fazer inicialmente uma higienização mecânica. Passar aqui, ó, o detergente, esse cacto aqui tem espinhos muito duros, e a gente vai, assim, escovar mesmo, fazer essa higienização mecânica, para retirada dessas pragas, e escovar mesmo. Tem um cuidado danado aqui, porque esses espinhos aqui, eles são bem rígidos. Escovando por todos os ladinhos, o máximo que puder, onde a escova puder entrar aqui, a gente vai escovando. Essas pragas, elas chupam a seiva, a seiva da planta, né, vai minando o seu crescimento, e se você deixar proliferar demais, né, vai chegar até a morte da planta. Então, a gente tem que estar sempre cuidando. Então, assim, se tem formiga próximo às suas suculentas, se ali, né, você tá percebendo isso, pode ficar de olho, que pode ter coxonilha ali, né, no seu jardim. Então, a gente aqui vai prosseguindo aqui na escovação. Agora, eu vou pegar aqui a solução de própolis, né, vou pingar umas gotas aqui, onde foi retirado os brotos. Isso aqui ajuda a cicatrização e a proliferação, né, de bactérias nesse... É como se fosse um machucadinho, né, que precisa ser cicatrizado. Então, o própolis, a canela, né, ajuda nesse processo. E agora, depois desse cápito, ele ter passado pela higienização mecânica, E agora, eu vou preparar uma solução, né, com meio litro de água, uma colher de sopa de óleo de cozinha, e meia colher... E uma colher de sobremesa de detergente. Por quê? O óleo de cozinha, né, ele vai ajudar... A matar, né, as coxonilhas, porque possivelmente pode ter ficado alguma, né, E aí, mas só que ele não se mistura na água. E aí, essa colher aqui de detergente, vai ajudar... Nesse processo de formar uma solução aqui. A gente não sacode muito, porque a intenção não é formar espumas. A gente pode dar uma mexidinha, assim. Você vê que já muda aqui, né, porque o detergente vai agir aqui no óleo. E aí, vamos borrifar aqui no nosso cacto. Vou aproveitar pra borrifar nos brotos também, porque... Já que o cacto tava, né, com essas coxonilhas, Pra esses brotos aqui já não ficaram com contaminação. A gente borrifa... Dá uma mexidinha, mas pra não formar espuma. Borrifa em todo o cacto. Deixa eu trazer pra cá. Tem muito cuidado pra pegar por causa dos espinhos. De 15 em 15 dias, assim, é bom... Tá essa borrifada. A solução de água oxigenada. Também, que é um litro de água. Dá quatro colheres de sopa de água oxigenada. Nas plantas, nas folhas, no próprio substrato. Ajuda a evitar mofo, né, que é o fungo. E aí, depois, vou deixar dar só uma secadinha aqui e vou plantar. Vou passar também no broto, né, porque... Pra evitar. Vou deixar secando aqui um pouquinho e depois eu vou plantar. E aí vocês vão acompanhar. Bom, eu resolvi trazer o cacto de volta pra onde ele estava, né, Porque eu olhei bem, assim, não avistei mais nenhuma coxunilha. É claro que pode haver, né, porque é um bichinho muito pequenininho. Mas eu também vou passar a mesma solução agora em todos os outros cactos. Vou aproveitar, vou passar em todos os meus cactos. Né, e de 15 em 15 dias. Vou estar fazendo a solução também de água oxigenada. Vou alternar com essa solução do óleo. Tá bem de olho. Para deixar bem longe aqui do jardim essas pragas. É muito importante a gente estar atento, porque... É fungo, né, coxunilha. Todas essas pragas, né, podem acabar com a vida das nossas plantas. Tirar o vício, né, porque elas vão sugando a seiva. E vai deixando a planta feia. Passando esse também. E em todos os outros agora, né. É bom a gente fazer isso, né, não entardecer quando o sol já for embora. Temos que estar sempre... Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Né, que seja útil aí pra manutenção do jardim de vocês. Fiquem de olho. Atentos às formigas, às coxunilhas. Se tem formiga, fique de olho que pode ter coxunilha. Deixe o solo bem drenável, né, com substrato, areia, né, a terra. O solo bem drenável pra não acumular água. Não apodrecer as raízes. E aí manter a saúde das suas plantas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado.